Vou cantar o Farcuf, e só vou cantar o Farcuf por uma curiosidade, que é uma letra, que é do Reu de Rego. É muitíssimo bonita a letra, é um bocadinho comprida e já não está para o gosto moderno. Portanto, é uma história, é o Natal do Boleiro, é aquelas histórias descritivas, neste caso, do Henrique Rego. E, portanto, vou cantá-la no Farcuf. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal. Pessoal, 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 pessoal.